Música O vereador Paulo Miranda cobrou a realização da obra do posto de saúde do bairro Marlene Miranda ao usar a palavra na sessão do dia 19 E queria cobrar o secretário porque eu já cobrei o secretário de saúde e agora a bola está indo rolando A bola está passando, o posto de saúde do Marlene Miranda, secretário Bibiano porque disse que agora o problema é do secretário Já correu para tudo quanto é lado, já foi aprovada, a planta está aprovada, o dinheiro está na conta E não acontece, então vamos dar uma acelerada aí para sair que o pessoal lá precisa do posto Paulo Miranda fez elogios à organização do Carnaval de Taubaté mas criticou o representante da escola de samba que recebeu subvenção, mas que não desfilou Engrandecer a secretária aí pelo enfeite da avenida, pelo esforço que foi feito Eu acho que só elogio, como diz o vereador Luizinho também, o policiamento extenso Eu acho que até então nenhum incidente Mas eu queria fazer uma, não é nenhuma crítica, já conversei com a secretária Odila que estava aí no dia Já foi chamado na hora o capitão que estava no policiamento aí Para que isso não aconteça mais, meu presidente Que é dinheiro público O Betinho tinha comentado aqui na tribuna E já foi tomada as providências necessárias com relação ao bolotim de ocorrência, o Jofre Neto Para que ele seja penalizado Porque o que ele fez, além de ser crime, uma palhaçada Porque o povo estava lá sentado na arde bancada esperando a escola passar E ele não passou com a escola dele Música Música Música